Fala pessoal, sigo com vocês, trazendo hoje mais um vídeo de Monster Hunter e dessa vez aqui um resuminho do que a gente viu hoje na live, não é live não, é no digital event aí que a Capcom fez de Monster Hunter. Pra quem não sabe, essa semana a Capcom vai fazer alguns eventos durante a semana, pois é a semana de aniversário de Monster Hunter, tá? Da franquia como um todo. E nesse primeiro dia eles falaram um pouquinho sobre Monster Hunter Stories, claro, sobre Monster Hunter Rise, né? E o que eu vou falar aqui pra vocês em separado, tá? Então eu vou falar primeiro do Monster Hunter Rise, que eu acho que é o que a galera mais está afim de saber, que está logo na porta aí, dia 26, ele vai estar disponível pra gente, tá? E eles mostraram um trailer novo, foi bem bacana o trailer, no trailer eles mostram a confirmação do Nargakuga e do Zinogre. Basicamente a gente sabia que esses bichos já estavam no jogo, né? Porque jogo japonês, dois monstros muito favoritos lá da comunidade japonesa, como da comunidade de Monster Hunter como um todo, então esses dois caras confirmadíssimos aí, tanto Nargakuga quanto o Zinogre, tá? Eles mostraram uma Turf War do Zinogre com a Mizutsune, uma coisa que muitos fãs aí, ambos da Mizutsune e ambos do Zinogre gostariam de ver muito, que isso nunca aconteceu no jogo, né? A única coisa que tem é uma apresentação, né? Uma cinematics ali da Mizutsune e o Zinogre no Monster Hunter Generation e agora a gente vai ter uma Turf War dos dois, de fato, em game. Quero muito ver como é que vai ser essa Turf War completa, achei bem legal. Eles mostram também um monstrão diferenciado no final do trailer aí, cara, me lembrou o Amatsu, mas quando ele abriu a boca achei muito estranho, mano. Então eu não sei se aquele treco é o Amatsu não, porque o Amatsu não tem aquela boca de bagre e feia pra caramba, não sei. Enfim, esperar pra ver pode ser um Amatsu diferenciado, mas enfim, me lembrou muito o Amatsu aquele bichão. Então, com certeza ele vai ter a ver com o Rampage, com certeza tem a ver com a história, a questão é esperar pra ver. Eu acho que é um Amatsu diferente e estranho, feio, sei lá, um Amatsu feio. Apareceu um Amatsu feio lá no final do trailer pra gente, tá? Eles deram uma passada também sobre o Rampage, falaram um pouquinho mais sobre como ia funcionar a mecânica. Galera que acompanha minhas lives já sabe, tinha falado mais ou menos como é que ia ser, vai ser um modo horda, né? Então você vai ter aquelas hordas de monstros vindo pra atacar Kamura e você vai ter que defender alguns portões, né? Até que chegue o monstro alfa, né? Chegando o monstro alfa, você bate o monstro alfa e acaba a missão. Você vai ter alguns buffs, né? Que eles mostraram ali pra melhorar a força do seu caçador, querendo ou não, são muitos monstros que vão estar aparecendo. Então meio que você vai entrar lá bufado, vai ter várias armas de cerco diferenciadas que vão ser essenciais na luta, né? Querendo ou não, são vários monstros que vocês vão enfrentar. E só com o saio na mão, eu acho que não vai ser tão simples, né? Então vai ter que usar as armas de cerco. E também tem os NPCs que vão ajudar vocês. Então vai ser uma zona total aquele treco lá, né? Vai ser bicho pra lá, NPC pra cá, cachorro pra lá, hunter pulando e tiro saindo, assim. Vamos ver se o Switch não vai explodir com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas eles falaram um pouquinho mais sobre esse rampage. Achei que ficou legal, né? O frenesim, no caso em português. Ficou bem interessante. Deve ter uma passada rápida sobre as habilidades das armas, né? Tanto as habilidades de inseto quanto as habilidades normais. A gente vai ter uma forma de trocar algumas skills que a gente utiliza. Isso daí também já era previsto, né? Como eu tinha falado pra vocês no vídeo anterior. Algumas habilidades que mostravam nos trailers não estavam disponíveis na demo. Isso indicava que você poderia adquirir ou trocar elas no jogo final. E a Capcom confirmou que você vai poder trocar algumas habilidades, né? Então você vai levar duas habilidades de arma mais duas habilidades de inseto. Mas você pode trocar essas duas habilidades de arma e duas habilidades de inseto conforme você vai progredindo ali na história e vai liberando elas. Isso é bem interessante. Que além, é claro, da própria build que a gente monta, né? Que vai ser algo bem pessoal. Você vai conseguir fazer builds focada pras artes específicas ou pra habilidades específicas. Enfim, você vai conseguir dar uma diferenciada maior ainda na sua gameplay com essas skills. E isso ficou muito legal, muito interessante. Achei bem legal essa edição, né? Remete bastante ao Motion Hunter Generation, né? As artes que a gente tinha no Generation. Só que de uma forma implementada diferente, né? Mas ficou legal. Gostei bastante disso. Achei bem interessante. Eles falaram também sobre o sistema de SOS que vai ter, né? Não necessariamente um SOS, mas é bem similar ao que a gente tem no Word. Então, independente se você estiver no Hub ou não, você pode puxar um sinal ali pra outras pessoas entrarem nas suas missões. Ou você pode entrar na missão de outras pessoas. Então, a forma de jogar online, mesmo o Hub sendo limitado a 4 players, tá? Não há 16 players no Hub do Ryze. É só 4 players. Mesmo assim, você vai conseguir entrar nas missões de outras pessoas. E outras pessoas vão conseguir entrar na sua missão desde que você esteja jogando online. O Ryze você vai poder jogar online ou offline por conta mesmo do Switch ser um portátil. Que você pode levar pra tudo que tem canto e não necessariamente precisar de conexão pra jogar. Então, você vai ter essas vantagens aí. Outra coisa atrelada ao multiplayer que eles falaram também é o sistema de dificuldade, né? Das missões. As missões no Monster Hunter World, eles são dificuldades pra 1, 2 e 4 players, né? Se o player sai, a dificuldade é baixa, aquela coisa é de sempre. No Ryze vai seguir quase o mesmo padrão, só que a adição de dificuldade pra 1, 2, 3 e 4 players. Então, agora você tem as dificuldades individuais. E entrando o player na sua missão ou saindo o player na sua missão, a dificuldade é ajustada. Então, se você tá jogando solo e entrou um player, a dificuldade aumenta. Se você tá jogando em dupla, um player saiu, a dificuldade diminui. Então, o sistema de dificuldade vai seguir similar ao que a gente tinha no World, só que um pouquinho mais polido ali, um pouquinho mais assertivo, né? Falaram rapidinho também de um modo foto que vai ter. Eu, particularmente, não sou muito fã de modo foto, mas é interessante pra fazer as thumbnails do canal. Então, é interessante sim o modo foto. Pra quem gosta de tirar várias fotos aí, é bem legal. Vamos ter um modo foto que você vai poder tirar fotos tanto com a corujinha quanto com o seu caçador, né? Tirar umas selfies e afins. Ficou bem legal. Falaram um pouquinho da ligação ali que vai ter com o Monster Hunter Stories, né? Que eles falaram que vai ter alguns bônus se você jogar o Stories, se você jogar o Ryze por conta do seu save e tal. E, por enquanto, eles só falaram em relação a uma armadura cosmética, né? Se você jogar o Monster Hunter Stories, que já deram a data de confirmação pra gente, que vai ser ali no dia 9 de julho, tá? Isso daí eu vou falar mais pra vocês no outro vídeo a respeito do Stories. Mas se você comprar o Stories também e você for jogar o Ryze, você ganha uma armadura em cosméticos, né? Tanto pro Stories quanto pro Ryze. Do Ryze você ganha armadura em cosmética base do Monster Stories, e do Monster Stories você ganha armadura em cosmética básica do Monster Hunter Ryze, tá? Falaram também de uma nova demo, que a gente já sabia também que ia sair essa nova demo, aí tava bem especulado que essa demo ia sair. E essa nova demo é pra dia 11 de março, então essa semana ainda a gente vai ter demo nova, tá? Eles mostraram que é literalmente a mesma demo, vai ser na quinta-feira, tá? A demo vai ficar disponível. É a mesma demo, só que com acréscimo do Magna Malo pra gente enfrentar. A mesma coisa que aconteceu no Monster Hunter World, né? Saiu a demo lá com os bichinhos, depois saiu uma atualização da demo com o Nero Gigante, que era o Monstro de Capa. Dessa vez, o Magna Malo, o Monstro de Capa, vai ter uma demo com ele. Eles falaram que vai ser um desafio já avançado, então pode ser que a gente fale bastante aí nessa missão, até mesmo porque a gente tem o set travado, né? A gente não consegue buildar pra enfrentar esse bicho, então a gente vai ter que enfrentar ele com o que a gente tem disponível ali na demo. Mas vou fazer umas gameplays disso pra trazer pro canal, vou fazer live disso também, quem quiser acompanhar as lives lá na Twitch. O link vai estar aí na descrição pra vocês do vídeo, tá? Então essa demo aí, dia 11, pra quem tiver interesse. Lembrando, demo para o Switch. Pra galera do PC, pessoal, só lá pra 2022 mesmo, eles falaram nada de informação de PC, tá? Então só pra 2022 vocês vão ter informação do Monster Hunter Rise. E mais pro finalzinho, eles falaram já da primeira DLC, tá meio parecido com... eles tão fazendo um market muito parecido com o que eles fizeram com o World, né? Deu muito certo no World, então não tem por que não fazer o mesmo tipo de market pro Rise. Então eles já meio que anunciaram a primeira DLC gratuita de monstro que a gente vai ter em abril. O jogo vai lançar agora finalzinho de março, ou seja, em abril a gente já vai ter DLC de monstro. E o primeiro monstro que eles mostraram é quem? Chamelius. Aquele elder maravilhoso que enfrentou o Coen Hess, que dá um trabalhão, cara, que fica invisível, rouba item. Enfim, temos um Chamelius aí confirmado como primeira DLC gratuita, né? Tivemos um berro ali no final do trailer, também aquela característica da Capcom de dar um teaserzinho. Eu não identifiquei o berro, tá? Não parei muito pra prestar atenção, pra falar a verdade, porque eu queria trazer o vídeo o quanto antes pra vocês. Mas tem um berro lá no final. Se alguém identificou esse berro, coloque aí nos comentários, pra gente ver de quem que seria. Eu sei lá, supostamente pode ser um Devil Joe, não sei. É um berro estranho, não consegui identificar aquele berro, não. E fora isso, eles já falaram que vai ter mais monstros ainda em abril, né? Então, no calendáriozinho deles lá, eles vão atualizar o jogo com monstros gratuitos, igual teve no World, né? E em abril mesmo, eles falaram que a gente vai ter mais monstros. Então, cara, bem legal isso. A gente vai ter o Chamelius e mais, pelo menos, mais um monstro em abril, né? E atrelado a isso também, eles falaram que essas DLCs vão liberar rankings elevados de HR. Então, eu acredito, tá? Isso daqui é já uma parte especulativa minha, mas eu acredito que essas missões vão liberar ranking elevado pra você poder acessar outras missões de DLC. Então, meio que a Capcom vai começar a colocar aquelas travinhas ali de ranking, o que, particularmente, eu acho maravilhoso, tá? No Moção Hunter World, a gente tem alguns problemas graves com não ter trava de ranking. Então, você pega nível 24, né? Que, basicamente, você termina na campanha de Iceborne, você pega ranking 24, não no nível, você pega ranking 24. Você pode fazer um Fatalis se você quiser, só que não dá. Dificilmente você... Mas é impossível você matar um Fatalis direto, assim, de ter acabado de matar o Charish Valdi. Então, você tem que seguir uma escadinha, você tem que fazer um farm e tal, você tem que fazer algumas coisas. E a Capcom colocando essa trava de HR, talvez seja por conta disso. Pra alguns monstros mais difíceis, ter essa trava, ó. Pra você fazer esse cara, você vai ter que passar por esses Chameleos aqui, ó. Você não vai conseguir enfrentar um Alatro se você não matar os Chameleos. Então, você tem que matar os Chameleos, porque senão você não consegue nem acessar a Quest. Então, eu acho que fica mais interessante dessa forma. Eu não sei se vai ser por conta disso, mas tá bem descritivo lá que essas missões vão liberar novos rankings de HR. Então, a gente não vai conseguir chegar até o 999 de HR, assim, de cara, no jogo, né? O que é legal, por um lado. O que é chato, por outro. Mas eu acho que é interessante colocar esses bloqueios, sim. Pra evitar que players sejam carregados em missões, né? Ou players fiquem frustrados também no meio da missão. Porque o cara vai lá, termina a campanha, pô, tem essa missão disponível, eu vou fazer. Chega lá e começa a morrer feito doido, condenado e não sabendo o que tá acontecendo, né? Então, é chato pra ambos os lados. Bom, mas basicamente do Rise foi isso que eles falaram. Eu tenho algumas informações extras. Como sempre, eu vou deixar o vídeo original aqui pra vocês na descrição, tá? E logo mais eu trago um vídeo sobre Monster Hunter Stories em separado, que também tem muita coisa legal do Stories. Gostei bastante do que eles mostraram do Stories, tá? Mas de Rise é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. O que vocês acharam dessas informações bacanas de Rise? Tô bem apreensivo com esse jogo. Quero muito jogar ele. Vai ter live no lançamento. A gente vai fazer live até cair desse jogo, cara. Então, participe aí. Vai ser dia 26 de março, sexta-feira. Eu vou começar a fazer a live. Vou acabar quando, Zig? Sei lá, quando der. Então, a gente vai jogar aí, sei lá, 12, 15, 24, 36 horas. Enfim, vamos até morrer de cansaço. Mas vai ser uma live legal, tá? No mais é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, podem deixar um like. Agradeço bastante. E se não for inscrito, se inscreva. Para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Valeu, pessoal. E até mais.